Usuários reclamam da demora do atendimento no Hospital Risoleta Neves. Quando a nossa equipe esteve no local, um senhor, olha só, aguardava quase 18 horas para ser atendido. Pessoal, aí é demais, né? Eu sei que existe uma demora, e pode ter 3, 4, 5 horas, mas 18 horas para você ser atendido. Se você chega a meio-dia no hospital, você vai ser atendido, meio-dia, até meia-noite, são 12 horas, depois só 8 horas da manhã. Quem que aguenta isso? Me ajuda aí, vamos lá. Os vídeos foram gravados na recepção do Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova. É madrugada, e algumas pessoas estão esperando, desde a tarde do dia anterior. O atendimento parece paralisado, segundo pacientes e acompanhantes. Desde 6 horas da manhã, teve que deitar no chão. Ele ganhou uma coberta, ele ganhou. Não foi os médicos que deu, não. Um homem grita e bate na porta, à procura de algum tipo de satisfação que justifique a demora. Eu estou morrendo de dor. Eu estou quase morrendo. Vocês estão dormindo, p***. A Adélia chegou no pronto-socorro às 9 horas da noite. O irmão dela não suportava mais as dores. Ele passou pela triagem e ganhou uma pulseira amarela, o que indica que o atendimento é mais urgente que o normal. Exatamente porque ele está com uma ferida muito grande na perna, que, por enquanto, até agora, a qual a médica acabou de atender, falou assim que o diagnóstico, até o momento, vai fazer os exames agora, que é úlcera, pode ser 90% que seja uma úlcera nervosa, mas que está impossibilitando muito ele de andar. Então, ele chegou da febre, tem quatro de noite que ele não dorme. Só depois das seis horas da manhã seguinte, o paciente começou a passar por exames. Eu acho um descaso, gente. Isso é um descaso com a saúde do ser humano, porque a gente não está aqui por brincadeira. Nós estamos aqui porque a gente precisa. O caso de Sidney é ainda mais curioso. Ele conta que chegou às duas horas da tarde do dia anterior e ganhou uma pulseira. Às nove e meia da manhã do dia seguinte, veio a surpresa. Ele descobriu que a ficha tinha sido cancelada e ganhou uma nova pulseira para esperar. E eles alegaram que o senhor invadiu o quê? Eu invadiu lá dentro, foi invasão minha, que eu tinha invadido. Sempre tem porteiro aí nas portarias e tudo. Durante todo esse tempo, o pedreiro, que foi recém-operado e sofre com infecções, não fez nenhuma refeição. Em nota, o Hospital Risoreta Neves informou que nesta quinta-feira está atendendo 111 pacientes e que acima de 75 usuários são adotadas medidas de um plano especial para cenários de saturação. Mas não explicou como essas medidas impactam na demora do atendimento. O hospital informou também que casos de urgência e emergência são priorizados de acordo com a classificação de risco e que atualmente possui muitos trabalhadores afastados em função da Covid-19 e que as equipes estão sendo remanejadas para atender da melhor maneira possível os pacientes. Falta estrutura, faltam médicos e mais que isso, falta cuidado com quem precisa da saúde pública. É desumano, não posso sair daqui, tenho que ficar aqui, eu não tenho dinheiro para fazer um lanche, o que eu vou fazer?